Música Estamos de volta aqui, Ronaldo Ares Iberini Zibelato, no programa Terceira Visão. E o tema hoje é paranormal, mas eu gosto de aproveitar pessoas que chegam com essa simplicidade no meu programa. E eu adoro dividir o meu tempo com as pessoas quando tem conteúdo, porque eu sempre digo, eu sou apenas uma comunicadora, eu passo informações. E essas informações, Ronaldo, e mensagens importantes, estão aqui para o meu convidado fazer uso desse programa. Por favor. Eu gostaria de lembrar uma passagem muito triste da Igreja Católica. Não estou atacando a Igreja Católica. A Santa Inquisição, em que, em nome de Deus, milhares de inocentes foram sacrificados. Galileu, um dos maiores pensadores da época, teve a ousadia de afirmar, perante essa comissão julgadora, que a Terra não era plana, não era o centro do universo, e ela é que girava em torno do Sol. Aliás, essa teoria não era dele, era de um grego chamado Copérnico. Sabe o que aconteceu com ele? Foi dada a ele duas opções. Ou ele voltava atrás, nesta afirmação científica de vanguarda, ou então ele seria queimado. Lógico, Galileu preferiu desmentir. Então, me parece que teve que se ajoelhar diante do Papa e renegar todas as afirmações que fez. Foi poupado. Mas, pelas informações que eu tenho, foi cegado, internado no mosteiro, proibido de receber a família e os amigos, e é onde ficou até a morte. Hoje, a ciência lúcida dos homens está constatando com uma certa facilidade, através dos projetos da NASA, a grande possibilidade da ocorrência de vida em outros planetas. Então, precisamos tomar consciência de que nós não estamos sozinhos no universo. Isso seria menosprezar a capacidade do Criador. Achar que apenas no planeta Terra, que é um simples pontinho no universo, ele colocou vida inteligente. nós participamos hoje inconscientemente da comunidade universal das grandes civilizações. Mas, no futuro, graças a outros como Galileu, essa nossa participação será consciente. Então, o ser humano irá alcançar um determinado estágio de desenvolvimento espiritual e intelectual que fará com que ele participe dessa comunidade de uma forma consciente. Portanto, vamos poupar o nosso planeta e tentar chegar até esse ponto para o nosso benefício. Ronaldo, há muito tempo eu esperava que alguém chegasse um dia aqui no meu programa e falasse sobre o Galileu. Há muito tempo. E eu começo em 2013, na televisão, abrindo o meu programa ouvindo falar de Galileu. O Ronaldo deixou uma mensagem e eu vou deixar uma outra mensagem para você. Um ponto de luz no universo é você. Sou eu, é ele. Se você não estiver com uma luz tão forte, você está se apagando. você não quer isso para você. Você quer ser cada dia mais forte dentro do seu e o interior. Para você expandir toda a sua luz. E quando eu falo luz, não é no conceito religioso, mas sim de energia para você viver. Porque há uma necessidade de acreditar na vida. Porque a vida somos todos nós juntos, em todos os lugares. porque a vida é uma continuação sempre de algo muito maior que talvez jamais possamos um dia acreditar que possa isso existir, a não ser que você vá recebendo cada vez mais gratações para chegar a um outro estágio ainda maior de vivência e de consciência para você poder conversar um dia sobre isso. nesse programa é a primeira vez que eu carrego uma rosa branca e pelo verde da cura e pelo branco da paz ofereço a você Ronaldo. Muito obrigado. e que essa rosa possa emanar tudo aquilo que como seres divinos que somos sejamos respeitados por aquilo que podemos fazer uso da nossa voz. Eu aplaudo aqui o Ronaldo Aires porque é corajoso. Ronaldo, meu programa está aberto para você sempre quando você quiser. eu cedo do meu tempo para você ver e dar mensagens porque o verdadeiro comunicador de televisão que é o que eu quero fazer não é eu estar aqui todos os dias mas trazer pessoas que tenham conteúdo e informação para ajudar o planeta. É esse o objetivo da nossa televisão e do nosso programa Terceira Visão. Agradeço imensamente sua presença. Eu, você, aqui agora Terceira Visão até o próximo programa. Obrigada, Ronaldo. Obrigada. 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 Obrigada.